e tá falando aqui é th alô salve salve como é que tá esse sistema nervoso aí estamos aqui hoje mais um vídeo no canal rimas elaboradas para você que gosta das rimas mais elaboradas de todas é nós que traz tão muito obrigado agradeço a todos vocês que ficam até aqui no final porque eu sei que às vezes você quer saber daquela filosofia tá ligado aquela parada que acrescenta em casa de ferreiro o mc é contra o sistema satisfação tamo junto e bora de vídeo aí porque o bagulho está ficando muito doido e você tá vindo com a gente então satisfação vamos que vamos ph é nóis que tá eu te garanto meu mano que eu vou embora sozinho não tenho escolta se é pra ser Akira eu sou Toriyama corra no caminho da serpente depois você volta depois você falou que não trouxe escolta se o filme o assunto é filme acho que eu sou Star Wars o espaço tem frotas minha língua até trava volto de novo eu falei nas palavras até porque eu sou homem-aranha seu homem lilelula o menino larva não sou menino larva não eu sou menino que escreve letras que eu nunca lulo te tornou tão lulo voltou pra sua casa e veio borboleta eu falei que anos sozinho que star wars não é sobre ter escolta não é sobre ter escolta vai tomar uma multa porque eu percebi o palpite se eu to acelere menos você tá atropelando beate eu to atropelando beate e cê vai perder junto com o beat eu atropelo você aí meu mano eu Faço minha rima, tô tipo CJ no GTA, brum, passei por cima E nós em três? Mas agora ele vai me atropelar na pista, mas ele não disse não atropelar ciclista Eu sou ciclista nem a morte do Mufasa, eu sou ET e Red Bull, minha casa O que é que isso teve a ver? Traz o trado top, eu consegui responder Aí meu mano vai tomar no cu, tá sem energia, não contagia, vai tomar o Red Bull, pô Tem mais uma porque você não tá no caminho Tá vendo o flowzinho de fada, te mata e já escuta o sininho Independente do que você fala, minha experiência é de acertar da nuca Pra mim você parece o Peter Pan, porque você só ganha na terra do nunca Na terra do nunca, tá ligado mano? Como que eu te vale cê voltar pro ventre? Eu tô realmente na terra do nunca, eu não viro adulto e cê morre sempre Sabe o que que acontece de hoje, cê perdeu E não adianta falar que você confia em Deus, cê não entendeu Eu não entendi porque não explicou, porque você nunca foi inteligente Tá vendo de novo o flowzinho de fada arrancando sua mente, eu sou a fada do dente Porque meu parce é bacana, por isso cê para na lama Eu não tô tipo sua mãe botando você aí embaixo da sua cama Tá bom, você quer me falar que você é a fada do dente e agora você ficou triste Tá bom, é a fada do dente, mas o que não existe Então agora eu posso brincar, já quero sair e pegar uma parada Por isso que eu tô te tirando, agora tá perdendo o tirão da jogada É, realmente na sessão, tenho rima e improvisação Não existe da fada, o coelho da páscoa, desculpa e o papai noel também não Porque eu tenho esperança Calma, calma, calma Fica meu mano, não viva só de hipocrisia Você a menina que roubara livros, Anne Frank, pode pá Então rimem e que me filmem Eu sou a menininha de vermelho, não fingi um filme do Silber O cara que salvava os judeus E eu falo sobre dores, amores, temores, os seus e os meus Pra você conseguir seguir Cê não entendeu que essa é a ironia Eu sou o cara que bate a claquete e dirige Escreve o roteiro e faz filmografia Faz filmografia, mas sou um roteirista Minha vida é freestyle, olha nos espelhos Mano, eu sou um filme, cruz de voz Não depende da decadência, os aparelhos Eu montei o meu filme, cê é o Spielberg Engraçado, doente O filme de Spielberg era Open Army Três segundos pra bombar na sua frente Mas muita calma, antes de gritar, pesquisem e movam Porque se pesquisasse, saberia que Open Army Não é do Spielberg, é do Nolan Muito você vai ter que estudar Pegue livros na estante, espoeirada Enquanto assiste a Interestelar É que eu confundi, você não gostou Qual que é a situação? Mano, eu só mudei o filme, emendei o outro O nome é adaptação Hoje é a última batalha nessa batida Garanta, você não vai ter espaço de vida Eu preciso de um espaço, por isso que eu tô em casa Já sobrevivi no espaço e deixei o tal ir pra NASA Falou que eu vou morrer? Cê tá torto? Balança seu ombrinho, eu sou um morto muito louco Esse é o caminho, olha a punch dele Balança seu ombrinho Já eu vou dar chute na tua bunda Você é a WM ou Valesca Popozuda? Eu sou a Valesca Popozuda Cê tá ligado, sua rima não me ajuda Por isso eu tô na faz de monge Eu já dei um beijinho no ombro e o recalque passa longe É, é, é 1, 2, 1, rima Seu ataque foi pra um cara errado Em nenhum momento da minha vida eu fui MC recalcado Então seja o cara certo Pois o recalque passa longe, a vitória passa perto Ela passa perto, mas não da sua pessoa Pega o microfone, hoje eu não tô à toa Da leste até a sul Mas a mome é no recalque, então vai tomar no cu Essa é sua educação? Se a fonte lá ele ia fazer baixo calão? Não, essa aqui é a questão MC que não tem palavrinha Apela pra palavrão Eu não apelo pra palavrão É que cê falou de recalque Eu lembrei do som Tudo a leste E por isso que nós desenrola Mas você mal chegou e já tá saindo fora Eu encontrei no rap É um x-salado, é um x-nana com nada É um x-tudo, se eu assusta JP A sua prova tinha alternativa E quem nunca teve alternativa faz o que? Eu sou amigo, jão Por isso que agora eu vim trazer uma missão Porque esse cê já se achiculando, rimando, conto seu irmão Ele é bom nas provas, eu sou bom nas redação É, eu também sou bom na minha redação Pois carrego a casa nas costas Quando eu não tive alternativa, nenhuma lição de vida Eu lhe justifico sua resposta Aí eu peguei minha caneta Vi que não era tão boa Sequei o rosto, abri o sorriso Aí eu amassei a prova, joguei no chão Colei no calçadão e vi vídeo de improviso Justifico a resposta Isso pra mim sempre foi uma bosta Tá ligado? Me lembro o policial Que sempre fala justifico a resposta Se eu tô sem a nota fiscal Tá ligado, cuzão? Que que mano, eu já vou fazendo agora aqui Breno Zé, é tipo anedota Tô na praça 8, no bloco de nota a nota Um enquadro, você vai embora Aê, cê não é o espertão, inteligentão? O tal do CDF? Só que a rima da nota fiscal é minha Cê anotou meu CPF? Aê! Acho que não Sabe que agora, essa é a parada Hã, ele também tá gesticulando E hoje você, não tá falando nada Aê, então para de se gesticular Com o tal do Pre Porque já que eles tão falando Que o assunto é prova Você é o inteligente E eu colo de você Então vamos melhorar Vamos melhorar Vamos melhorar Você tá ligado que aqui você dissolve Jota já resolve Cê não desenvolve Eu já matei 7, tirei a prova dos 9 Aê, então para de se gestionar Cês acham que é prova Toma por causa Até ficar maluco Vocês três vão voltar pro mesmo lugar Esse TRJ, RSP e o Pernambuco Hã, Pernambuco Esse mano sabe Eu sou verdadeiro Quem do Nordeste Apresentou o garoto Parece até que neva No Rio de Janeiro Isso aí a gente já conhece de cor Esse é bom Esse é foda Esse daqui é digno de dó Esse daqui é digno de dó Que já te ganhou 4 vezes Então você deve ser o pior Cê é da minha frente Que matar o Caceta Acabou se cansando no tridente Sinta a flagrança do medo Quando eu olho na sua bolota Eu vejo que você nem sabe o segredo É, e eu vejo que agora Hoje eu vim pro trato A expectativa Eu tô adorando rimar nesse beat Ele me causa uma memória afetiva Por isso que eu mato esses caras No momento eles tão à toa É um leão jacaré Cu eu faço casaco Outra bolsa pra minha coroa Ele falou que isso é minha memória Mas o problema é seu É aquele famoso ditado Só rompado Quem vive de passado Só museu Mas não tô falando nada Cê sabe que eu vou seguindo É desse jeito Cê tá tendo suas memórias Hoje elas eu vou extinguir Você não tá falando nada Mano A língua que fala Nem é português Porque quem vive de passado É museu E o museu Conta a história Que nós tem É, e tudo que eu tô te dizendo Agora você Acabou com a sua vida Cê falou que cê faz a recença Quem disse que minha vida é bebê? Esse bicho me chocou Mas somente memória afetiva Na improvisada Eles ficam como sinto muito Eu com seu tempo Com essa decorada Isso que é foda meu mano Cê tá ligado Que agora eu sinto improvisando Chego te matando E mostrando Pra tudo Eu sempre faço frito Ali do modo insano Eu não vivo de passado Porque eu não sou museu Ou meu oponente Mas eu me sinto até que Porque eu fiz história No passado Mas soube valorizar meu presente Por isso que agora Eu mostro que eu sou Temente E também depois que eu morrer Tô lembrado Só que eternamente Mas tá ligado nego Que eu te pago na visão Porque vai ser tudo ao contrário Hoje até o Apolo vai beber Engandei mais um otário Engandei mais um otário Esse mano aqui é um salavário Devolvi o copo Que eu tô na rua Cê ganhou 50 mil Vai lá e compra a sua Eu tô economizando E daí que eu ganhei 50 mil Se eu tivesse bebendo Eu tava de copo vazio Mudei o ditado Do Racionais e Itaquera Eu já ganhei Me dá seu copo Que já era É que nem batalha Ele quer roubar Você roubou o copo Aqui eu faço frio Geralmente rato A gente mata com Hakumi Com Hakumi Mas eu não roubei Eu tô aqui pra me divertir Parceiro Você é cuzão Cê roubou da Levis Que ladrão Que rouba ladrão Tem 100 anos de copão Sabe muito bem Dutaque Você só me irrita Sim Eu administro a fazenda E hoje você vai ter colheita maldita É vitimista Eu ouvi aqui falar Rato da história que ficaram no passado Que até hoje esses memes tentam apagar Você tá entendendo maluco Foi assim que acabaram com os indígenas Por isso que eu te mato Parceiro entrando na sua mente Como uma alienígena Cê não entra na minha mente Sabe em truta Cê tá de brincadeira Na rima você somente Sabe meu mano Que eu tenho sua mateira Fatos do passado Que ficaram no passado Você tá de brincadeira Único fato que tá no passado É você acabando com a carreira Mano agora é seu tropeço Tipo Jimmy Hendrix Renasce com a Fênix Pra todo fim Teu novo recomeço Cê tá entendendo palhaço Você tá fudido O fato dos passaram Cê perdeu a batalha Cê já ouviu os fatos desconhecidos É Hoje é o do além Os fatos desconhecidos Hoje o episódio é o dia Que o Quinho mandou bem Cê sabe muito bem meu mano Pode Você falou meu parceiro Pra eu regar meu jardim Só que se eu regar ele Pai eu vou causar seu fim Sabe por que que agora Eu sou inteligente Giração Você soube da minha frente O cara tá maluco Tapa o reto O bagulho não acaba É batalha de pira Hoje pede o pumento La de pira se cabe É o girassol Cê não entende o que cê diz Pode regar o quanto for Que eu arranco sua raiz Sabe por que eu peguei a água E comecei a jogar? Porque eu preciso do corte do Tik Tok Pai, eu tenho conta pra pagar É desse jeito que alcança o fim Se o GA jogou o iPhone no chão Eu posso jogar água em mim Você tem conta pra pagar Mano, mas agora eu também não tô afoito Eu tô em São Paulo, eu tô sozinho Mano, eu também tenho quase 18 Também eu tenho conta pra pagar Só que agora na falha Olha o Tik Tok, olha aqui esse otário Se molhou inteiro pra perder a batalha Eu não ia perder a batalha Sabe por que você é fraco e agora, pai, você deu falha? Eu posso me molhar inteiro Mas eu nunca passo mais sufoco Tavim, já percebi no seu olho Me chama no off que eu apago o seu foco 3, 2, 1, rima! Fala, fala, fala A rima aqui é louca Por que que ao invés de rima Você não largou o mic e beijou minha boca? Eu matei até milzinha de cabelo, loira! Nossa, eu vou beijar o modelo da Capricho! Tavi, vem aqui! Não achei minha boca no lixo! Calvou, calvou! Quase 18 anos, você falou que você tem quase 18 anos! Você tem quase 18 anos! Você tá na escola, seu vacilão! Aí, professora, deixa esse merda de recuperação! Não deixa de recuperação! Porque isso é rap e aí não é educação! Olha como o otário hipócrita vem pra jogo! A 2S da Cás pediu pra apagar meu foda! Meu mano, se você conhece alguma rima que também precisa ser estudada, comenta aí, desce o like, vai comentando aí com a gente, vamos conversando, vamos trocando essa ideia e mantendo essa conexão! Aqui é um humilde apresentador e rimador TH! Se você não conhece ainda, tem um monte de link aqui na descrição, pra você poder acompanhar a gente, por favor, vai fazer toda a diferença! Você pode colar com nós a hora que você quiser ajudar a gente na meta de 1 milhão! Não só aqui no canal, mas também, ó, no canal RIECTH! Vocês estão vendo esse número aqui, ó? 25.600! Vamos ver se a gente consegue colocar mais inscritos aqui, pra dar uma força pro trabalho do apresentador, é ou não é? Se você é rimador, você vai entender essa filosofia, porque o vídeo de hoje me ensinou que filho de peixe... Dorme de olho aberto! Bagulho é muito louco! Obrigado meu mano, tamo junto, é nóis que voa! Tchau, tchau!